Gente, eu não conto da minha vida sexual pra os meninos, porque vocês ficam rindo, gente. Não, eu nunca lembro de rir de nada disso. Eu não tô rindo, não. Eu super apoio. Vai homem, chegou um homem. Não, aí deixa eu contar essa história como foi. Ela nunca viu homem chegando lá. Ah, não, teve uns que beijando eu já vi. Não, tá. E aí, eu não conto pra eles, porque eu tenho vergonha. E aí, teve um dia que... Foi você que chegou lá em casa? Não, amor. Peraí, você vai contar qual é a história? Do adesivo? Do adesivo. Tava eu e a Kiki. Tava eu e a Kiki no banheiro. Não, eu que gritei e vi esse adesivo lá em cima no espelho. Ah, foi. E contei pra todo mundo. Eles foram filmar, e aí tava a Anitta lá em casa, tava todo mundo. E aí, essa... Não gagueje, não. Não, essa suposta pessoa que teria ido lá em casa... Que você conhece, é do meio. Tinha deixado... Não, vai contar aqui. Não, não importa. Tinha deixado um adesivo lá em casa. E... E aí, eles descobriram que era essa pessoa. Mas eu não gosto de falar pra eles, porque eles ficam rindo no outro dia. Só que vou fazer só uma pergunta rapidinho. Você dá sempre pra essa pessoa? Olha... Ninguém sabe quem é a Anitta. Era uma taga antiga. Me deu uma água. Não, sempre... É, às vezes... Porque já é lá desde a pandemia que você fica com ela. Lembra? Ou, mas pra mim, eu descobri aquele dia no banheiro, que tava... Não, amor. Eu... Amiga, eu descobri esse dia. Você tava no dia que a gente... Não, mas... Não. Eu subi lá em cima da sua palha e tava acalhando com ela. Sim, mas eu nem sabia que vocês tinham ficado. Tipo, pra mim, era uma coisa pontual, que rolou uma festa e ele tava lá. Não, não, não. Mas eu vou dizer, eu fiquei chocado, assim. Ele sempre deixa as figurinhas dele no lugar. Só que aí eu descobri que não é só ele. Né? Eu acho que foi a coisa que mais me chocou, quando tudo isso aconteceu, assim, de ver essa Jiquei... Carlinhos, e ela é safadinha? Tão pra frente, assim. Ela é safadinha, ela gosta. Ela adora. Porque ela é a que mais julgava. Ela disse assim, não, não pode jogar. E até perguntei às meninas, a Lu, acho que perguntei até você. E a gente falou, gente, a Jiquei tá tão transona, assim. Mas foi uma virada de chave boa pra Jiquei, porque a gente tava, tipo... A gente é jovem, a gente, tipo, tava no auge da nossa beleza, não sei qual. No auge da nossa juventude, eu falava, amiga, a gente tem que sair, a gente tem que conhecer as pessoas, a gente tem que se relacionar. A Jiquei não queria fazer nada. Eu falei, amiga, a vida não é só trabalhar e ficar gravando conteúdo não, gata. E ela dizia que era sexuada na época. Tipo assim, eu não via nada, é muito raro. Nos quatro anos de amizade lá da Jiquei, se eu via ela beijar na boca alguma vez, eu nunca vi. Mas Carlinhos, é que ela botava o conteúdo na frente. Ela chamava pra gravar conteúdo pra você ver se ela não ia. Tudo pra ela era conteúdo. Tudo era conteúdo. Eu falava, amiga, não, a gente tem que viver, a gente tem que ter uma pausa. Amiga, depois que você virou essa chavinha, pode ver que você olha. É, e melhorou o bafo também. Não, virou a chave, abriu cadeado, né? É, não, virou a chave, abriu cadeado. Não, gente, mas eram questões que eu tinha antigas, assim, de tipo, é... De questão de autoestima também, sabe? De questão de coisas que eu tinha relacionadas à minha criação também. Que você sabe que eu tive uma criação muito machista e tudo mais. Então eu fui me desconstruindo, né? E hoje... Tá aí, sentando em todo lugar. E hoje se desconstruiu tanto que tá só as peças caídas, assim, ó. Mas isso o Carlinhos não ensinou, não? Não, mas teve uma coisa que eu ainda não vi. Não, eu tinha meio que ciúminho, assim. Eu sempre tive muito ciúme das minhas amigas, das mais próximas também. Meio que... É, amiga, não vai ficando, não. Não, mas tem que tinha uns caras que você queria que eu desse. Os ricos. Porque naquela época a gente precisava ter uma... Todo mundo, assim, não. Um prefeito. Um prefeito. Um prefeito. Um prefeito. Um prefeito. Um prefeito. Um prefeito.